Dá-me tu cosita 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 Muerte para aqui, muerte para allá Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita, ai boma, ai cosita, ai boma, ai cosita Dame tu cosita, ai boma, ai cosita Dame tu cosita, ai boma, ai cosita, ai boma, ai cosita Muerte para aqui, muerte para lá A água não tem, não tem, não tem Mua de para aqui, muerta para allá. Mua de para aqui, muerta para allá. Mua de para aqui.